E aí pessoas, tudo bom com vocês? Vou gravar um pouquinho só para vocês terem uma noção de como é que está o evento aqui. A gente está no camping da Penha, em armação, e eu vou mostrar tudo para vocês. As aletas aqui atrás e eu vou gravar as outras combinhas. Tem várias combinhas atrás, tem combi dentro alto, tem combi antiga, tem combi mais nova. Eu vou gravar tudo para vocês verem. Os nossos vizinhos aqui do lado. E é isso, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL